Fala galera, vamos começar aí o nosso segundo dia, somente com o Indriver 99 né, estou aqui parado próximo ao posto de gasolina aqui né, saída de casa, rodamos até o momento aí 700 metros né, hoje está zerado já ali, são 10 para o meio dia, a gente está começando hoje mais perto do meio dia, 99 está zerada né, como vocês podem ver aqui, e a Indriver né, aguardando passageiros né, então temos só os ganhos de ontem, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer hoje com o Indriver, 99 sem dinâmica por enquanto né, na cidade, hoje é sexta-feira, não está chovendo, está marcando ali 19 graus no carro, mas acredito que deve estar em uns 17, 18 graus no máximo, e bora para cima né gente, bora buscar nosso faturamento, hoje sexta-feira aí já a tendência de ser um pouco melhor né, do que foi ontem, para cima, aguardar a primeira corrida, chamar aqui, ver se nos leva sentido Curitiba né, vocês viram que ontem eu demorei bastante para sair daqui de Campo Largo, então hoje tentar aí né, ver se conseguimos pegar uma corrida já no início do dia, indo para uma região de melhor alta demanda, e bora lá tá gente, chegando logo no canal, ainda não me conhece, prazer, meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018, e venho sempre trazendo conteúdos aí, para tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento, gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar, e vamos lá né, aguardar chamar a primeira corridinha do dia aqui, a gente vem mostrando né, vou aguardar aqui uns cinco minutinhos, se não chamar nada né, vou indo em sentido centro de Campo Largo ali para tentar ver se conseguimos pegar alguma corrida, se chamar na primeira corrida, e a gente vem trazendo nosso dia na prática para vocês. São meio dia e 33 agora, 40 minutos já, de trabalho, e agora que chamou a primeira corrida da 99, uma corrida de 6 reais, estou indo lá fazer, não chamou nada né, aqui em Campo Largo a InDriver é muito fraca tá gente, não chamam praticamente corrida, ontem a gente chamou duas corridas só, no tempo que eu estava aqui, então, é bem difícil chamar a corrida da InDriver aqui, mas a 99 aí, vem, está bem abaixo do que eu aguardava né, do que eu achava que poderia estar né, mesmo sendo no final de mês, nem corridas ruins, aquelas que a gente só chama para a gente negar, não está chamando, e agora chamou as corridinhas aqui de 6 reais, pagando aí 2,19 o quilômetro, vou fazer essa primeira aqui para ver se daí ela engrena aí, encaixa aí alguma outra corrida aí no decorrer dessa aqui tá, corridinha curta aí de 1 quilômetro para buscar aqui, 1 quilômetro para levar, mas bem complicadinha a situação aí na sexta-feira né, depois de muito sofrimento, de muito tempo, consegui pegar aí uma corrida indo lá para o lado de Curitiba né, indo para o portão, essa corrida aqui vai pagar 44 reais, pagando aí 1,16 o quilômetro, mas está ótimo né, agora são aí praticamente 2 horas da tarde né, 5 para as duas, e agora que eu vou conseguir ir lá para o portão, então 2 horas depois do trabalho aí, que eu consegui, que eu vou conseguir chegar lá no portão, vamos ver se o pessoal, deixa eu entrar aqui, olha, opa, tudo bom, é Uber para Neiva, não entendi, é Uber para Dona Neiva, né, Uber para Dona Neiva? Isso! Tá, Uber para Dona Neiva só, você vai buscar né? Isso! E então né gente, muito difícil aí, muito demorado para chamar, vou ter que talvez aí mudar a estratégia dos próximos dias, esperar aí no máximo meia hora aqui em Campo Largo, se não chamar uma corrida e vazio até o SIC ali né, que dá 17, 18 quilômetros, que dá 17, 18 quilômetros, e daí começar a trabalhar de lata gente, tá bem complicado para sair daqui, quem sabe no começo do mês né, primeira semana do mês, seja mais tranquilo, na época de pagamento, com mais demanda para sair daqui, mas fora isso aí né, hoje demorou demais, uma sexta-feira eu perdi muito tempo aqui em Campo Largo, e esse tempo que eu perdi aqui, com certeza vai fazer diferença aí nos meus ganhos né, então entrando aqui nesse condomínio aqui em Campo Largo, um condomínio bem grande, bem interessante, tá gente? Não sei se pode ver... Ok, aqui que eu cheguei, o porteiro já avisou quando nós estávamos vindo, e o passageiro mesmo assim, vai fazer a gente esperar um pouquinho, chegando lá em Curitiba lá com certeza já vai ter uma demanda um pouco melhor aí, principalmente no in-driver né, esperar o passageiro chegar aqui, e agora realmente dá início às atividades né, que geralmente eu começo minhas atividades quando eu vou para Curitiba, hoje demorou bastante, mas faz parte a gente. Chegamos no portão, fiz mais uma corrida de seis reais ali da 99, e agora já vamos aí para a primeira do in-driver né, dezessete reais aí, acho que vai dar 1.8 para vir buscar o passageiro, mais 5.6 para levar. Vamos continuar, vamos continuar nosso dia aí né, fiz aquela corrida da in-driver, indo ali para o... perto do Pinheirinho, aí peguei uma do Pinheirinho, vindo até o Campino do Siqueira aqui né, por vinte e quatro reais, aquela primeira do in-driver dezessete, aí vinte e quatro aqui para o Campino do Siqueira, e agora estou pegando uma aqui da Avenida Iguaçu, uma corrida curtinha ali de dois quilômetros e meio, mas rodei dois para vir até aqui buscar, por quinze. Então, vamos lá né, vamos buscar esse passageiro, vamos continuar nosso dia, agora já são aí quatro e vinte da tarde, acho que até o momento aí fizemos noventa e três com a noventa e nove, e quarenta e um com a in-driver. Lembrando que da in-driver tem que tirar aí os dez porcento da taxa, tá gente? Uma das coisas que eu estava sentindo bastante diferença na in-driver, tá gente? Todos os passageiros, até o momento que eu peguei, quando eu cheguei no local do embarque, o passageiro já estava no local, tá? Não tive que ficar aguardando, isso é uma das coisas que eu achei bem interessante na in-driver, o passageiro sempre está no local esperando né, não fica aquele negócio lá de você ter que ficar três, quatro, cinco minutos esperando o passageiro. Boa tarde. Olá, tudo bem? Nayara, né? Aham. Oito e dez praticamente da noite, rodamos até agora cento e cinquenta e nove quilômetros, né? Eu estou aqui perto do terminal de Santa Cândida, rodando aí se chama alguma coisa aqui na in-driver e na noventa e nove. Na noventa e nove até o momento cento e sessenta e seis e onze e na in-driver cem reais até o momento, né? Então, duzentos e sessenta e seis menos dez reais de taxa da in-driver, duzentos e cinquenta e seis até o momento. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir fazer hoje, né? Tá um dia bem devagar também não, tá? Uma correria muito grande, não tá chamando tanto, mas vamos ver aí o que a gente consegue fazer até o final da noite, né? Acho que hoje fica até uma meia-noite por aí, passar um pouquinho talvez. Vamos ver dependendo da demanda, beleza? Aguardando chamar alguma coisa aqui. Vinte reais, treze quilômetro ponto sete. Vamos ver se o cliente aceita por vinte e quatro. Vamos levar aqui, que vocês aí junto aí ajudam e o cliente pega essa. Eu acho que não vai pegar. Não. A gente não pegou, né? Tava indo ali pro lado do centro, então... Era uma corrida boa. Treze quilômetros por vinte reais, tira dois e a in-drive ficaria treze quilômetros por dezoito reais. Por isso eu ofereci vinte e quatro. Essa aí né, setecentos metros mais três ponto nove. Mas é voltando lá pra trás, né? Pro... O circuito. Lá em Colombo. Dez reais. Isso aqui tinha que ser pelo menos quatorze. Não pegou. Eu não queria ir pra aquela região também, tá gente? Tô tentando voltar ali. Mais região centro, portão, água verde, aquela região de lá. Agora já anoiteceu. Não gosto de ficar rodando por essas regiões à noite. Principalmente aí agora só com o in-drive em 99, né? Vamos aguardar chamar alguma coisa aqui, né? Vocês viram aí tentando pegar as corridas aí, né? Não conseguindo pegar. Mas... Faz parte. Daqui a pouco aparece alguma aí pra gente fazer. Beleza? Isso aí, gente. Chamou a corrida aqui da 99, né? Pagando vinte e dois e pouquinho. Indo lá pro Souk, lá na Via Isabel. Vamos lá, né? Bora lá. Tá pagando um e cinquenta o quilômetro, mais pelo menos. Vai nos tirar daqui do Santa Cândida. Vamos levar de novo lá pra região da Via Isabel. Água Verde ali, aquela região. Acredito que ali a gente consiga com mais facilidade fazer corridas aí, né? Tanto na 99, quanto no in-drive, né? Corrida de dez a vinte reais ali. Vinte e cinco no máximo. Ficar pra uma região mais... Que eu conheço ali nesse horário da noite. E acredito que ali vai ter uma demanda, né? Então... Bora pra lá. É uma corrida que não tá pagando valor por km que eu queria. Mas... Vamos lá. Bora. Bora trabalhar. O passageiro já tá vindo ali, tá? Como é uma corrida mais longa, tá, gente? Eu deixo desligado aqui a opção da in-driver pra não ficar bipando corrida na tela, né? Quando é corridas curtas, eu deixo ligado os dois ali. Boa noite, Natália, né? Isso. Lá nasceu aqui, né? Isso. Vamos lá. Vamos fechar mais um dia aí, né? Sexta-feira, gente. Trabalhei doze horas praticamente, né? Agora são meia-noite e dez. Então, deu doze horinhas trabalhadas. Hoje nós rodamos duzentos e trinta e oito quilômetros com o carro marcando quinze ponto cinco. Então, foi mais um dia aí que não foi de um faturamento extraordinário, tá, gente? O faturamento aí praticamente foi igual ao de ontem, né? Vamos ver aqui, né? In-driver, cento e vinte e nove reais. Vou colocar aqui na calculadora. Mais na noventa e nove. Já passou da meia-noite, né? Vamos ver aqui no dia de ontem. Duzentos e dezenove e sessenta e oito, né? Como vocês podem ver ali. Então, duzentos e dezenove ponto meia-oito menos doze e noventa de taxa da in-driver. O resultado foi praticamente exatamente o mesmo resultado de ontem, tá, gente? Trezentos e cinco. Eu tô tendo muita dificuldade em sair daqui de Campo Largo na hora que eu começo a trabalhar. E também dificuldade pra voltar. Hoje eu vim do centro de Curitiba até em casa vazio, gente. Não consegui corrida nenhuma. Então eu rodei uns vinte e cinco quilômetros vazio pra vir. Então isso aí tá prejudicando bastante o resultado, né? Eu não consegui essas corridas de ida e volta. Senão o faturamento seria bem melhor. E eu vou ter que tá analisando aí estratégias novas. Tentar aí talvez na semana que vem sair trabalhar durante o dia. A parte da noite tá sendo fraca. Eu tô achando muito fraca, né? No horário é a partir das nove horas da noite. Tá caindo muita demanda. Então daí também está começando a prejudicar os ganhos. Então eu tenho que tentar procurar estratégias diferentes pra conseguir voltar o faturamento, né? Que eu almejo, né? Que pelo menos aí quatrocentos e cinquenta, quinhentos reais por dia. Entendeu, gente? Então vamos dividir pelo KM, né? Dividido por duzentos e trinta e oito. Hoje o KM já ficou em um e quarenta e um. Bem mais abaixo, né? Exatamente por eu ter rodado também esses KMs a mais ali pra vir embora vazio, né gente? Isso vai baixar o valor por KM do meu dia. E duzentos e trinta e oito divididos por quinze vezes cinco ponto noventa e nove. Hoje aí gastamos em torno de noventa e cinco reais pra fazer esse valor. Entendeu, gente? Então ainda estamos no final do mês, né? É a última semana do mês. Mas geralmente as últimas semanas do mês estavam sendo boas. Quando eu tava trabalhando com a Uber em noventa e nove. Mas agora também estamos em janeiro. É começo do ano. Tem férias, escolares. Tudo essas coisas que são atenuantes aí pro faturamento não chegar ao nível que realmente a gente pode chegar, né? Vamos ver a partir do começo de fevereiro, passando o carnaval e como é que vai ser, né? E agora vamos descansar um pouco que amanhã tem mais, tá gente? Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.